e há dois meses atrás eu fiz um vídeo sobre a gold tape a gente aplicou no golzinho turbo aqui e fizemos uma série de testes aí que englobava né falar um pouquinho dela quanto que ela aguenta de temperatura se tinha diferença a gente aplicar entre o calor que era gerado aqui dentro e sendo dissipado para cá a gente fez uma série de testes aplicação a gente fez todo um vídeo que a gente vai deixar aqui ó na descrição do vídeo depois você dá uma olhadinha nesse teste que a gente fez depois desse tempo né nesses dois meses que eu rodei mais ou menos uns 400 quilômetros aonde foi eu posso dizer para vocês que foi assim 200 quilômetros foi andando de boa e os outros 200 eu posso dizer que foi só torando no rolê a gente ter uma ideia se esse bichinho aqui aguentou mesmo ou não então você tá aqui no canal tá desse vídeo com a nossa oficina aqui de cegaras e agora você vai acompanhar alguns detalhes que a gente viu aqui na manta e aí Será que ela realmente aguenta a temperatura que ela foi projetada que ela foi fabricada vamos saber hoje aqui no canal bom antes de mais nada para vocês entenderem aonde que ela tava instalada né E o que é aquela peça lá ela é o seguinte ó aqui tem a saída a saída do escapamento aqui tem um coletor do escapamento que tá ligado no cabeçote isso aqui ó é um turbo compressor essa aqui é a parte quente então eu criei aqui uma base já que o suporte daquele defletor tinha quebrado eu criei aqui um suporte aonde ele fica localizado aqui em cima da parte quente ele basicamente ele tem menos de um dedo de espaço entre aonde vai a chapa e aonde tá a caixa quente então ela basicamente fica instalada aqui vale salientar uma coisa muito importante também só na marcha lenta a temperatura da caixa quente ela varia entre 280 graus a 330 graus somente na marcha lenta já acelerando as temperaturas ela pode chegar pode chegar até 900 graus às vezes ela fica ali entre 600 a 900 graus tá isso tudo vai depender de uma série de fatores como se o fluxo do escapamento é bom depender da mapa de combustível vai depender da turbina enfim vai depender de diversos fatores mas ela pode chegar a essas temperaturas e isso tudo se reflete temperatura que a gold tape pode chegar bom defletor tá aqui dá para notar que a mesmo com as altas temperaturas a cor que foi aplicada que foi um preto Cadillac PU ela tem durado muito bem eu falei isso até no outro vídeo que isso aqui não é pintado de spray nem nada é pintado de PU e você vê que ela tá aguentando a caloria ali tranquilamente você vê que ela não estufou ela não descascou nem nada só tem uns defeitinhos que foi aonde ela bateu quando ela soltou na época mas enfim até que dentro aqui ó quando não tinha manta eu tinha falado isso também no vídeo você vê que ela é bem duradoura agora a gente vai falar aqui da gold tape ó ela tá da da mesma forma que eu apliquei a dois meses atrás basicamente só que tem alguns detalhes aqui ó um dos primeiros detalhes que eu vi aqui foi o seguinte ó aqui ó aonde vai lá uma porca rebite parece que desintegrou não sei se ela subiu muita caloria mas eu não fiz esse recorte aqui ó tão bonitinho eu só só apenas furei o meio aqui enfiei um parafuso tá outro detalhe aqui também que dá para observar o adesivo que vem na gold tape você vê que ela dá onde foi colado assim nas partes planas você vê que ela não descolou com a temperatura por mais que para mim eu achei que iria descolar porque eu achei muito chifrim né só achei né mas na verdade não ela colou até muito bem ela não soltou em nenhum lugar com exceção desses dois pontos aqui ó que eu já já vou falar para vocês mas o restante ela não descolou tá bem coladinho o entor a temperatura já nesses pontos aqui como eu havia falado ó ela só descolou aqui porque é um ressalto ela não ficou legal teve um arzinho aqui embaixo a mesma coisa aqui também ó aqui ela tá dando uma leve levantada mas tipo assim tá no lugar umas coisas que eu só vi aqui o que eu vou aproximar que foi a mesma coisa que eu vi foi o seguinte aqui não dá para ver tanto mas aqui ó ela tá com uma coloração diferente parece que aqui ela tomou um calorzinho interessante não sei se era pelo fator dela tá um pouquinho mais próxima da turbina só que o engraçado é que aqui nessa parte aqui ela tá com a cor na moral já nessa parte aqui ó ela ficou com uma coloração diferente e eu não sei se dá para perceber ó e tem mais micro trincas aqui ó fora isso não vejo nenhum outro detalhe tá só as micro trincas mesmo mas como eu falei né como ele é projetado fabricante fala que ele aguenta até quatrocentos e cinquenta graus né você vê que mesmo tô orando ali na turbina ali você vê que ele não descolou né não queimou nem nada né agora sim ó aonde ele queimou aqui ó aqui a turbina encostou tira um pedaço é muito parecido com o que aconteceu aqui ó aí eu não sei se foi por causa disso pela tem que a turbina encostado mas aqui a turbina encostou tirou um pedaço tá mas você vê que ela não inflamou nem nada né ela só zoou e tão quente que a derreteu a tinta e deu uma cavadinha na no alumínio né pela quentura para você ver a temperatura que o bichinho chega e aqui é o escapamento estava jogando gás aqui aqui né eu cheguei a apertar ele deu a diminuída mas você vê que os gases de escapamento tá jogando aqui ele também aqui não sei se dá para perceber aquele deu uma queimadinha fora isso a tinta aqui também deu uma soltada aqui também mas fora isso tá tudo aqui ainda tá tudo aí tudo bonitinho para mim na minha opinião aguentou muito bem para onde ela tá instalada meu amigo ela aguentou muito bem a temperatura não tem nada do que reclamar nada do que falar mal aguentou muito bem então dependendo da sua aplicação onde você quer colocar no seu carro ela vai servir muito bem principalmente se você colocar em algum lugar muito perto do escapamento obviamente que não pode ser encostando como foi que aconteceu aqui na caixa quente mas você vai ver que ela suporta legal aí em determinadas condições né muito bom mesmo muito mas muito bom mesmo e o que eu vou fazer agora é reinstalar ela lá e vamos testar por mais tempo agora só que agora a gente vai deixar lá assim perder de vista quando for uma época eu lembrar e tal a gente vai lá tira ver como é que ela vai estar ver se depois de sei lá um ano aí de instalado aí ela vai ter a meia vai estar com a mesma cola se ela vai estar com mais detalhes se ela vai permanecer no lugar entre outras coisas ela vai perder a cor esse tipo de coisa mas tá provadaço a gold tape aqui dentro comente aí também se você já aplicou esse carinha aqui se por um acaso onde você aplicou ele descolou se ele não aguentou a temperatura comente aí se você já usou isso no seu carro se você a prova né para onde você colocou né tem gente que bota na parte da pressurização também para diminuir calor irradiar calor né também é muito utilizado então comente aí embaixo se você já usou e a lá quais foram os lugares e o que que você achou show de bola não mais pedir para vocês aí ó se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal ative as notificações e é isso aí até os próximos vídeos aqui das coisas que a gente já instalou aqui no carro aqui e a gente pode tá falando aqui e voltando aqui no vídeo para falar para vocês valeu tá bom forte abraço estamos juntos valeu e aquele abraço